Calma, não, 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 não vou arriscar esse passe não, segura, 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 segura Vou pra dentro dele aqui, ó, se liga aqui, ó, 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 uh, uh, vou pra três Meu Deus do céu, olha o que ele fez Meu Deus do céu Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou com o primeiro jogo da final da NBA Primeiro jogo da final contra o Cleveland Cavaliers, cara Finalmente chegamos a final da NBA Lutamos e lutamos e chegamos a final Depois de ser campeão pelo New York Knicks Eu assumi aí o desafio de vir ao Minnesota Timberwolves Que é um time que não vai aos playoffs Eu não sei quantos anos já da NBA Chegamos, fizemos a melhor temporada da história Do Minnesota Timberwolves Ficamos na primeira colocação da Conferência Oeste Que não é nada fácil Conferência que tem Golden State, San Antonio, Oklahoma Enfim, chegamos à final da NBA Dando uma olhada aqui rapidinho nos nossos números, ó Estou aqui com 38 pontos por jogo 6 rebotes por jogo e 16 assistências Andrew Eagles está com 22 pontos, cara A melhor marca dele Melhorou a marca dele que era Da temporada regular com 4 rebotes e 3 assistências O Vaughn ali com 10 pontos, basicamente E o Taos também com 10 pontos Logo depois o Stucky com 8, beleza? Dando uma olhada aqui no time que a gente vai enfrentar É o time do Cleveland Kai Irving, Kevin Love Olha o Kevin Love, 14 pontos aqui E o J.R. Smith O Kevin Love está com uma contusão leve, mas vai jogar E o J.R. Smith também está com uma contusão um pouco mais pesada Mas também está livre para o jogo Marcengor está com 10 pontos aí por jogo Olha o Kevin Love Deixa eu ver só o fio de gol dele Olha o fio de gol dele de 3 Olha o fio de gol de 3 do Kai Irving, mano 42% Quase 3 bolas por jogo De 3 pontos Lembrando que o Lebron James não está aqui no Cleveland Eu já falei isso várias vezes Olha o varejão Lebron James está no Sacramento Kings, né? Nem conseguiu se classificar para os playoffs, beleza? Antes que vocês me perguntem onde está o King Vamos lá para o jogo que é o que vocês querem E é o que eu quero também Estava esperando isso há muito tempo Todo o nosso trabalho nos levou até aqui Para essa final da NBA Contra o Cleveland Cavaliers O primeiro jogo vai ser na nossa casa Em Minnesota, em Minneapolis Então vamos para a partida Eu estou nervoso Deixa eu só ver aqui Não, eu vou botar essa mesmo And here we go The NBA Finals Two contenders Only one Will hoist the championship trophy Kenny, you've been in this position before What are your nerves like at this point? You know what? You're a little exhausted, Ernie From everything that led up to this But you're also rejuvenated Because you know You just got one matchup left And this is everything you work for the whole season You're here on a mission And the mission's not complete Until you get it done And now we send you out to Kevin Harlan As they get ready for the opening tip I'm so glad we just got it from To come up with it And now we start And friends And here we go Come that way They're on a mission Olha quem tá comandando no meio da rapaziada, da galera ali O CJ vai comandando esse time do Minnesota Timberwolves Às finais da NBA Leste vs. Oeste, Minnesota vs. Cleveland Vamos dar uma olhada rapidinho? Kai Irving, J. Smith, Salomon Hill, Kevin Love e Marcin Gortat É o time do Cleveland Cavaliers que chegou às finais da NBA pelo lado leste Andrew Wiggins, preciso muito de você nessa série Pra gente levar esse título aí pra Minneapolis fazer história nesse time de Minnesota Vamos lá, a bola vai subir, vamos pro primeiro jogo Posse é nossa, Vonley Vamos aqui aguentando já pro primeiro ataque da partida, hein? Vamos com muita calma, muita calma Mão, bola na mão do Taos Olha o Taos, meu Deus! Começando os trabalhos do Taos Opa, pirulito roubado Entra o Wiggins, calma o Wiggins, calma o Wiggins, ajeita aqui pra mim Isso, vamos pra três Pra três! Abrindo os trabalhos Calma, marcação, chega dele Bloqueado, que bola do Taos Vamos Wiggins, vamos Wiggins, vamos Wiggins Uh, meu Deus do céu Olha esse passe no Andrew Wiggins sem olhar Olha esse passe, olha lá, Ronaldinho, meu Deus, cara, que bola no Andrew Wiggins e marcado ele deixou Vem, vem, vem cair, vem cair, Irving, cair, Irving Look down defense, look down defense, pega aí Bloqueado, first team all defense Marcação aqui tem que ser frenética, tem que ser frenética Mão na cara, aro Ai, não, cortar Boa, vou ali, pega, ah, não, não, não Ai, meu Deus do céu Vambora, 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 Wiggins, calma o Wiggins Tô fazendo graça o Wiggins, embola nele de novo, Wiggins Wiggins no drive Entrou ligadaço o Andrew Wiggins, cara, meu Deus Kai Irving, Kai Irving, samba comigo, véi Kai Irving, se liga, se liga no swing Vambora o Wiggins, Wiggins, Wiggins Meu Deus do céu Marcação Marcação, calma Ó o Diário Smith, não, ó o Diário Smith não Opa, pirulito roubado Foi pra enterrada Enterrada reversa Roubando o pirulito da criança Roubaram doce o brinquedo E foi pra enterrada reversa Meu Deus do contra-ataque Picovão, Picovão, abre Picovão Picovich, Picovich Volta, 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 volta Vem, 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 me dá um voltinho Bora, Wiggins Wiggins, Wiggins Olha o Andrew Wiggins, cara Stokei, abre aqui comigo, vem Pode vir, Stokei Stokei, vem, 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 tô sozinho Vamos pra três Pra três Pra três Calma, dou um voltinho aqui, calma Stokei, devolve, devolve Olha o Picovich Ai, Picovich, ai, Picovich Volta, 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 volta Não Kevin Love, cabeça de garrafão Tem que marcar Wolley Ai, Wolley, não faz isso não Ele, pega ele Ai, novo contato Isso Parece pra mim aqui, vem Vai, bate na massa Vambora, vambora, vambora Pra três Que bola, pedido de tempo Marcação, marcação, vou roubar Vamos roubar, ó Pirulito roubado da criança Vamo, Gobert Vai, Gobert Gobert Hood, Gobert Hood, Gobert Foi pra enterrada no contra-ataque Que bola Dá um tempo nem de respirar, cara Deu o ar, o rebote é meu Sai, 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 varejão Calma, não, não, não Não vou arriscar esse passe, não Segura, segura, segura Vou pra dentro dele aqui, ó Se liga aqui, ó Ó, ó, ó Uh, opa, três Meu Deus do céu Olha o que ele fez Olha o que ele fez O garoto é abusado Cara, ele não tá sentindo os playoff Não tá sentindo a final É a segunda dele Cross, calma, cross, cross, cross Isso Segura Bora, Towns Towns Pra dentro Towns, Towns Foi falta Que bote Boa, Towns Opa, eu assisti isso ainda Eu gostei de ver Volta, volta, volta Pérez, Pérez, Pérez Gobert, vim Gobert Opa, ele caiu Ai, não, 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 não Ai, sai, sai, sai que ele é meu, sai que ele é meu Opa, pirulito roubado Uh, não acredito que a bola não caiu, Tchokei Caiu, vim, sai, 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 sai Sai Ah, marca o Kevin Love, alguém Deu aro Boa Stucky, 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 Stucky Stucky Vem Isso, Stucky Isso, Stucky Na hora certa Cara, eu reclamo, mas o Stucky sabe passar Aí, eles vão roubar Ó Pirulito Pirulito Roubado da Mondo Outro Andrew Wiggins Aleu Bub Com ele Andrew Wiggins O segundo O cô CBD рем O A A Estou aqui. Calma. Segura. Segura. Vou aqui. Vou aqui, na ponta. Não, 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 não. Não deu certo. Volta, volta, volta. Abusou do Kai Irving com muita paciência. Vem, Irving. Irving, o queridinho da América. Kai Irving, do Isolation. Kai Irving. Kai Irving. And you want. And you want pra cima do Kai Irving. Segura que eu quero ver. Kevin Love. Kevin Love. Fade away. Deu a... Boa Stunken. Meu Deus, cara. Tirou o rebote da mão do cara. Vem comigo. Andrew Wiggins. Andrew Wiggins. Aro. Aro. Rebote. Sai, sai, sai. Vambora, vambora. Vambora rapidinho. Vambora rapidinho. Acelera, acelera. Costa aqui, costa aqui, costa aqui. Vem, Wiggins. Andrew Wiggins. Soberou. Só vamos pra três. Pra três! Abre. Sai, sai. Sai, cross. Sai, sai, Wiggins. Não, 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 não. Irving. Calma, Irving, Irving, Irving. Vamos no fade away. Fade away. Caiu no fade away. É pra dentro. Deixa ele vir. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Não, 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 não. Peguei. Bloqueado. Aqui não. Olha essa bola. Meu Deus do céu. Fregou o Kai Irving lá em cima, o CJ. Que isso? Irving. Rani pro giro. Boa, cross. Excelente contestação. Ah, não, goberta. Isso. Uh. Que bola perigosa, hein? Se o Irving levanta o braço, ele consegue pegar. 74 a 66. Como tá jogando esse time. Calene, cross, cross. Aro, aro, aro. Bora, gober, gober, gober. Isso, gober. É rapidinho. É assim que se faz, ó. Vem, Wiggins. Vem. Wiggins. Ai, não. Isso foi falta. O cara foi ensinar. Ai, o cara foi... Ai, o cara foi no corpo do Wiggins, velho. Peguei. Peguei. Bloqueado. Aqui não, neném. Não na minha casa, queridinha. Vão rapidinho comigo, Stucky. Stucky. Boa, Stucky. Isso, passa lá. Não, 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 não. Vou abrir aqui na esquerda. Vem comigo, Wiggins. Wiggins. Fake, fake, Wiggins. Olha, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Fica nele. Não, 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 não. Não, não, não. Cheguei, cheguei. Bloqueado. O voo, ele foi lá no alto. Vambora pro contra-ataque. Vambora pro contra-ataque. Que bola. Opa, Piruli. Meu Deus, cara. Ai, não. Não, não, não. Era pra três. Calma, calma, calma. Desisti, desisti. Fake. Desisti no meio da jogada. Segura, segura. Opa, opa. Quebriu o tornozelo. Pra três. Como tá jogando... Mano, tá jogando demais o time. Tamo conseguindo manter o Cleveland abaixo de 73 já quase no final do jogo, hein? Metade do último quarto. Opa. Ai, quase que roubou a bola. Gortar. Olha o Gortar. Segura. Ai, não, não, não. Ah, não. Não acredito nisso, tio Kane. Não acredito nesse rebote ofensivo. 85x75 são 10 pontos de vantagem pra nós. Calma. Vamos contar calma aqui no crossover. Não, não, não. Sai, 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 sai. Calma, calma. Vamos pro outro lado. Não, não, não. Sai, sai, sai. Não, não, não. Vai com a bola. Ah, não, não. Ai, não, não. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei. First team all defense. Calma. Fundo bola. Tô nele. Tô nele. Ele é meu. Deixa que ele é meu. Deixa que ele é meu. Lock down defense. Chega no Salomon Hill. Fica nele, Wiggins. J.R. Smith. J.R. Smith. J.R. Smith. The way do Kevin Love. Um. Calma, não caiu. Vem, vem, vem. Stucky. Ah, não, 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 não. Ah, volta, volta. Não, não, não. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei. Bloqueado. Ah, foi bloqueado, mas não rebote. Vem comigo aqui. Cola aqui, cola aqui. Vonley. Vonley. Passa, Vonley. Vai, Vonley. Vai, Vonley. Olha o passe no Vonley. Ah, não. Towns. Ah, cadê a falta? O cara foi só no corpo do Towns, mano. Ah, velho. Não acredito. J.R. Smith, Stucky. Fica nele. Não, 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 não. Não, não, não. Peguei. Aqui não, queridinha. Que isso? Arou. Boa Towns. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui, Stucky. Vem, vem. Não? Beleza. Tô sozinho agora. Isso. Vamos pra três daqui. Do meio da rua. Meu Deus. A torcida está de pé aplaudindo. A bola faltando três minutos e meio. Dez pontos ainda persistem no placar, hein? Não, 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 não. Ah, agora tá pra ele. Ah, mano. Eu tenho que fazer tudo nesse time, mano. Eu marco do armador ao pivô. Calma, Irving. Coloquei alguém comigo. Tô sozinho aqui. Tô sozinho aqui. Vem, Stucky. Porra, os caras, porra, os caras, porra, os caras querem que eu resolvo tudo. Vou passar aqui, ó. Vou fazer a volta. Vem comigo aqui, vem. Vem. Não? Vem, 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 vem. Isso. Vamos aqui, ó. Porra, eu faço tudo, eu cruzo e corro pra cabecear, mano. É o MVP, né, mano? Não tem jeito. Como tá jogando esse menino CD? Batei na bola. Tá por oito. Tô que marcar o olho. Tô que marcar o Kai Irving. Lockdown de... Não! Opa! Esse é o Goberto, vamos, Wiggins. Vamos, Wiggins. Vamos, Wiggins. Andrew Wiggins. Alei. Iupico, ele. O QMZP das finais, dos playoffs. 44 segundos. Vou baixar na casa dos 40. Uh! Não, não, não. Marcou bem, marcou bem. Vem comigo aqui. Cola aqui. Cola aqui. Calma, vem comigo. Segura. Vambora, Wiggins. Wiggins. Não, não, não. Ai, joguei na fogueira. Joguei na fogueira. Meu Deus! Irving, vou roubar. Vou roubar. Irving. Não, não, não. Irving, tá bem marcado. Look down defense, baby. Foi steam out defense. Ai, Kevin logo se virou. Acabar o jogo. Vai acabar o jogo, Irving. Vai acabar o jogo, Irving. Vai acabar o jogo, Kai Irving. E a vitória vai ser do Minnesota Timberwolves. Vencendo o primeiro jogo das finais da NBA. Vitória do Minnesota. E que jogo, cara. Mano, essa defesa, ninguém vai passar por ela, velho. Sério, essa defesa do Minnesota, mano. Tá jogando demais. Que aquisição foi aqui no jogo, né? Porque eles não são do Minnesota na vida real. O Gober e o Vonley vindo do banco, mano. Mano, sério. Excelente. O Pekovic também defende muito. Cara, que defesa, velho. É como dizem, né? Os americanos falam, né, cara? Ataques ganham jogos. Mas defesa, meus amigos. As defesas ganham campeonatos. 51 pontos. 10 rebotes. 17 assistências. Triple double pra ele. Meu Deus. Como jogou hoje. Dando uma olhada aqui rapidinho na box. Scott, 51 pontos. 21 de 26. Que fio de gol. O Wiggins terminou com 20. Até agora eu não tô acreditando, cara. Quem lembra aí? Vocês que estão acompanhando mais tempo. Sabe que antes dos playoffs eu falei que eu tava com medo do Taus e do Wiggins não jogarem nada nos playoffs, né? Como aconteceu no New York Knicks. Que o menino Porzingis não jogou tão bem nos playoffs, né? Mas, cara, o Wiggins melhorou os números dele, cara. Da temporada regular pros playoffs, tá ligado? Olha o Kai Irving. 10 pontos apenas. Look down defense, baby. First chain. First chain é o defense. First chain, all defense. First chain, first chain, all defense. Olha como o CJ deixou o Kai Irving abaixo dos 10 pontos, cara. Meu Deus. 4 de 17, cara. First chain, first chain, all defense. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu comentário, dê o seu like pra fortalecer a massa. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Fui.